Os trechos que vão ser liberados na quinta-feira ao meio-dia pela Secretaria de Infraestrutura ficam entre a Avenida Independência e a Avenida Anhanguera. Um deles, pertinho de onde a gente está agora, perto da Avenida Araguaia, a gente vai mostrar aqui agora, eles vão ser liberados apenas em meia pista. A gente pode ver aqui, ó, do lado direito, ainda máquinas da Prefeitura, né, que essa parte só deve ser liberada então na quinta-feira. E do lado esquerdo a gente ainda vê também um pouco de rachadura ali no asfalto, viu? Talvez por isso então essa decisão de liberar o trânsito apenas em meia pista, aqui perto de onde nós estamos agora, mas as regras continuam as mesmas. O limite máximo de velocidade é de 60 km por hora, perto dos locais que ainda estão em obras. Esse limite cai aí para 30 km por hora e nada de trafegar caminhões, veículos pesados, ônibus. E a expectativa da CINFRA é até o dia 30 de maio ter liberado completamente então a marginal para o motorista goianiense.